Eu queria falar um pouquinho o seguinte, gente, é sobre até uma pesquisa que eu vi, que eu li, que eu achei extremamente importante, né? É um estudo que eles fizeram na faculdade em Boston de Harvard e pesquisaram, entrevistaram várias pessoas, e começou na década de 30, dos anos 30, e foi se estendendo para pais, filhos, parentes e assim sucessivamente. Procuraram saber quais os fatores que poderiam parar com o sofrimento das pessoas, o que seria importante, fator na busca da felicidade, para fugir então da depressão e infelizmente aí do fato do suicídio que a gente está colocando. Bom, será que é dependência? Será que é falta de dinheiro? Será o que é a posição social? Nossa, pessoa que tem sucesso, que é bem-sucedida profissionalmente, que tem uma situação financeira boa, uma pessoa que tem uma saúde extraordinária, física, ela é a mais alegre? Não, mas aí pensaram, não, não chega a tanto, porque pessoa que tem saúde também, ela fica triste, ela tem sentimentos, acontece coisas ruins, né? Ah, mas será que a pessoa mental, que ela também é muito equilibrada, ela está feliz? Pode ser, mas ela não está feliz sempre. E aí continuaram com essa pesquisa até que verificaram o quanto é importante a construção do ser humano, da gente mesmo, em ter vínculos de qualidade ao longo da vida, essa construção de vida, essa construção de vida, essa construção de vínculos, que é ela que vai fortalecer, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis. Então, quando você tem vínculos de qualidade, vínculos fortes, como o quê? Vínculos primários, que é a nossa família, pais, filhos, irmãos, você se torna mais forte para enfrentar ali, aquele momento, né? Então, é isso que chegou, e criava vínculos também secundários, como os colegas de trabalho, o esporte que a gente faz, o canal, né? Tudo que vai pontuando aí para a gente seguir aí a vida e de uma maneira mais forte. É isso que eu queria deixar para vocês, a construção de vínculos, ela é fundamental.